E aí, vitaminados? Aqui é a Dana. E aqui é o Alan. E você já tem 20, 20, 20, 20? Ah, Mogi! Exatamente. Hoje, galera, finalmente no mapinha novo, hein? Sim! O que será que vai acontecer, galera? Muita novidade, muitas tasks novas. Muitas coisas novas. O jogo tá lindíssimo. Tá muito bonito esse novo mapa, hein? Gostei bastante, velho. Bastante. Só que teve algumas tasks que ainda se manteve, né, galera? Então, é a parte triste. Sim. Fiação. Download. Download. Eu tô presa aqui, meu Deus do céu. Eu já tô fazendo algumas tasks aqui. Eu também estou. Fazer o upload e download, né, pra... Pra dar uma balanceada. Balanceada. Bom, vamos ver. Vai. Agora, quando você consegue fechar as portas, tem as câmeras de novo, galera. Mano, tem muita novidade. É que a gente tá com safeira. Cadê? Eu tô perdida. Achei. Tem um novo cartão. Tem muita coisa, cara. Na hora que eu terminei de passar o cartão, vamos ver. Onde? Onde? Amarelo? O que é o amarelo? O que é o amarelo? Por que o amarelo? Vamos ver. Tava em cima... Tava em cima do corpo. E ele não reportou, né? Será que tá tipo... Encontramos um novo bug? Vamos ver o que ela vai falar. Tá bem em cima do corpo e não reportou. Eu tava fazendo reator, moço. Ué? E não viu? Ah! Quem é a Nanda? Eu sou a Jana Jones, tá, gente? E não viu? Tem task pra provar? Vamos ver. Porque vai que a gente perde um inocente, né? Eu tenho task. Qual? Ah, de barrinha é difícil. Poxa, amarelo tava no reator ou no corpo? É, eu vou votar. Porque eu nem sei o que eu tenho pra provar também. Eu também não sei. Por um voto a três. Por um votinho... Quem acusou? Tacou na lava. Look! Hã? Ih, não era. Não, impostor. E eu adorei essa animação da lava. Gostei também. Essa nova animação da lava tá incrível. Tá incrível, velho. Deixa eu já mexer nessa. Ê, laia. Deixa eu ver. Nossa, mas bugou muito, assim. Deixa eu ver. Tá fazendo. Fez. Eita. Ninguém fez a luz ainda. Isso é muito perigoso. Tô indo aqui. Tava tudo fechado também. Tá. Deixa eu ver. Ah, depois de um tempo as portas abrem? Não, não. Eu que abri mesmo. É que eu vim fazer outro caminho pra fazer o upload. Ah, tá. Que susto. Porque o upload e o download é aqui do lado. Então eu falei, eu vou fazer primeiro. É mais supimpa, né? Não, você... A porta fica fechada até você fazer isso. Até onde eu vi, né? Não vi ela abrindo sozinho, não. Vamos ver. O lixo é a mesma coisa. Padrão. Tomei um uf. Eu tô aqui no reator. Tomei um uf já. Tomou? Tomei. Tava basicamente sozinho. Ali é um lugar... Um lugar perigoso de ficar. Tomei um uf. Tomei um ufão. Tem quantas pessoas ainda? Nossa! Onde? Tão fazendo a chacina, hein? Meu Deus do céu. Me desculpa, amarelo. Corpo do roxo lá embaixo. Hum, tá. Eu já sei quem é o que me atacou, né? Embaixo. Tem muito embaixo. Embaixo tem TM embaixo. É, foi errado. Isso, ótimo. Nossa, mas foi incrível essa sua... Eu não conheço o mapa ainda. Nana, manda salve. Ok, mano. Quem é Nana? Eu sou a Jana Jones, tá? É, Nana não tá aqui não. Não tem nenhuma Nana não. Uf. Agora, é, se atacarem... Se não eliminarem um impostor, já era. Já era. O cara vai ter que ou ele pegar, tipo, no flagra, assim, entrando no... Não, eu acho difícil agora. Já era, agora o impostor ganha. Tem dois ainda? É, então. Vamos ver. Quem será que vai ir? Eu nem sei porque eu tô terminando as minhas técnicas ainda. Tô fazendo por fazer automaticamente, né? Por padrão, né? É. Padrão da vida, né? Meu Deus do céu. Beleza. Abasteceu. Abasteceu. Maravilha. Quem me atacou foi o vermelho. Jana Jones matou eu, filho. Jana Jones não deixa mole pra ninguém, tá? O Shinji que me atacou, o Shinji. Shinji aqui no Shinjin. Você Shinlacou, mano. E lascou. Nossa, mas ficou horrível essa. Não deu, não. Hã? O Shinji lacou que eu falei. Nossa. Beleza, galera. Segunda rodada. Segunda rodada. Quem será que é o impostor agora, hein? Eu não sou. Eu também sou. Queria ser, mas não sou, não. Queria ser de novo. Porque, nossa, foi o fino no fino ali. Eu não sei. Ah, não. Tem fio, mano. Tem fio. Por que eles deixaram as tesques antigas? Não é legal. Tem que deixar a tesca nova só no piano, assim, sabe? Mapa todo. Tesca nova. Tá. Eu sei que é inocente. Acabei. Ah, beleza. Obrigado já, tá? Acabei. Já morri já. Deixa eu ir fazer lá embaixo, que eu tenho pra fazer. Mas eu acho que pra fazer aquele ali... Zera. Ou é o Spécimes, que tem um novo. Ah, e esse da árvore é tão bonitinho. Aqui. Cato. Eu não sei o que significa. Já até tacaram, né? Pelo jeito. Aham. Tomou ele um uf já. Também. Padrão, né? Então vamos ver aí. Deixa eu ver. Eu tenho pra fazer aqui. Um office. Opa. Nossa, reportar ainda não. Foi o meu corpo. Onde? Dois já se foram. Quem será que é? Ah, não. Ah, não. Hot Vans tá pistola. Tenho meteoros. Rosa fez scan. E nesse mapa aqui eu acho que só tem duas coisas pra provar. Que é o meteoro e o scan. Meteoro e o scan. Tem meteoros nesse mapa? Corpo do Hot Nutelli. Nutelli? Telescópio, eu acho. O branco também fez scan. Não lembro o nome do lugar. Lá embaixo os meteorios. Mano, ser impostor nesse novo mapa é muito fácil. Por quê? Beleza. Porque ninguém sabe o nome de nada ainda. É, então. Esse é um problema. Porque o impostor tem muita vantagem no início, assim. Sim. Por enquanto, né? Por enquanto. Porque quando pegar o jeito nesse mapa também. Aqui, ó. Vai ser a uf, mano. Tem que ficar atento às câmeras. As câmeras são boas aqui, galera. É. É claro que você não vai ter acesso a todas as áreas. Mas são seis áreas que você tem nas câmeras. Então... Agora aquele negocinho de morto ou vivo, eu não sei se é muito bom. Não sei se é muito eficiente. É, então. Eu não vi nada útil pra ele ainda. É esse aqui, ó. É o que eu tô falando. Assim, ó. Vamos ver. Tá todo mundo vivo ainda. Cadê o roxo? O roxo falou que tinha meteoro. Meteoro lá embaixo. É, então. Eu não sei pra onde ele foi. Deve estar perdido, coitado. Deve estar procurando. O mapa é tão grande. Deve estar perdido demais. Ou ele foi lá no scan, pensando que a galera ia fazer scan. Maybe. Vamos ver. Eu só sei quem é um. Quem é o outro, será? Vamos ver as câmeras aqui. Tá. Azul. Azul tá fazendo meteoro. Azul é inocente. Azul fez meteoro. Acho que não era roxo. Eu confundi as coisas. É o azul. Tomei. Tomou de quem? Mas eu tomei do amarelo. Eu também. Do amarelo? Aham. Eu acho que eles não vão nem desconfiar então, hein? Acho que não. Sei lá. Tava tudo escuro. Ah, ninguém achou... Eu não sei quem é o outro agora. Vai achar meu corpo só agora. Passou pelo meu corpo e ignorou ainda. Ou tá bugado. É ou não. Tá em outra direção o seu corpo, às vezes. Você morreu aonde? Aqui você tá na porta, mano. Ou a pessoa é o outro é impostor. Que passou e ignorou. Acho que deve ser o outro impostor. Seu corpo pra você tá onde? Do lado da porta da entrada aqui, ó. Aqui. Ah, pra mim também. Olha lá. Quem será o outro? Deixa eu ver. Vou fazer minha última task, peraí. Tem que fazer as tasks pra... Ai! Não, é o jogo da memória. Eu vou fazer nada não. O jogo da memória. Eu não vou fazer nada não. Amarelo. Quem atacou vocês? Vermelho ou azul escuro? Ai, meu Deus do céu. Não, mas pode ser também. Roxo. Roxo e amarelo. Roxo e amarelo impostores, galera. E até agora eu não sou... O outro ali falou. É... Cadê? Vermelho ou azul escuro? O Seno falou. Não é nem o vermelho ou azul escuro, tá? Nossa. E se eles atacarem dois, eles ganham. Se expulsar um inocente, atacar um. Não, é provável que eles vão atacar. É mais legal. O vermelho tava atrapalhando. Não! 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 Às vezes é lag. É, então. Ele tá atrapalhando não, meu parça. É lag. E agora, hein, gente? E agora? O que será que vai acontecer, hein? O que será que vai acontecer, hein? Não! Estou preocupado. É o vermelho. Não, velho. Não, velho. Não é o vermelho. Olha lá. Não é. O que será o vermelho? Agora vão atacar e ganharam. E voltaram ainda no Ciano, que também não é o outro. Agora vai falar, ó. A mãozinha. Não, não, não. Mas eu não tava nem suspeitando o roxo. Eu também não. Nem um pouquinho. Eu não seguia, né? Eu tava suspeitando de ninguém, pra falar a verdade. Porque eu não tinha identificado ninguém até agora como fosse. Até que o cara me atacou. Será que ele matou alguém, o roxo? Porque não veio ele matando ninguém, velho. Só veio o amarelo fazendo a assassina. Eu só sabia que o rosa era inocente, porque fez. E o azul fez. Aí eu ia começar a contar as pessoas. O roxo tá lagado, eu acho. Ele matou. Eu vi ele matou. Tacu. Aí. Vê no bala, né? Vê no bala. E beleza, galera. Terceira rodada. Vamos ver. Estou impulsando de novo. Nossa, já tenho duas pra fazer aqui. Taskzinha aqui da chave. Essa da chave é muito bonitinha. É muito bonitinha. Adorei. Qual a task que você mais gostou desse mapa? É, comenta aí. Quero saber. Comente aí. Eu gostei do... Do da U2 lá, da árvore. Eu gostei da árvore, sabe? Da árvore também. E esse aqui da luzinha. Mas eu sei que esse da luzinha daqui a um tempo eu vou adiar. Então. Porque ela demora. O que você passa o labirinto? Isso. Eu acho que não. É rápido. É só você se acostumar. Meu Deus do céu. É bem rápido até. Eu não mostrei muita task pra você. Porque assim, tem muita task que é repetida. É, então. Não tem muita coisa nova, assim. Tipo, uau. Essa task é muito louca. Mas vai aparecendo. É. Tipo, essa daqui. É só um botão que você tem que virar. Não é nada demais. Sim. Essa daqui é legal. Que é da temperatura. A da temperatura. Que você tem que deixar. Tem um que é negativo. Outro que é positivo. Sim. Eu tava tentando deixar negativo aqui. Mas agora que morreu. Então. Vamos ver. Tá tudo bem. Onde? 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 O advogado tá vivo? Tá vivo ainda. Onde será, hein? Eu tava com a Nana no MidBay. Tava? Nossa. Meu Deus do céu. Tava? Eu só passei por você. Não lembro se você tá comigo, não. Eu tenho scan. Acho que é storage. Beleza. Agora. É. Sim, é storage. O lugar que tem gasolina é o storage. Lá também é perigoso. Lá também é perigosíssimo. Perigosíssimo. E agora, hein? É. Não sei. Vou dar skip então. Eu vou dar skip também, porque... Primeira kill é difícil. Eu não sei que alguém pegue no flagra. Sim. É muito difícil suspeitar de alguém. É quase impossível. Se você não viu. Então... É, quase impossível. Tem scan, hein? Você já falou, hein? Vai conseguir. Caramba. Caraca, velho. Vai ser complication, hein? Eu já tenho task pra fazer lá mesmo? Eu não tenho task pra provar. Eu acho que tem que ver. Eu também não tenho, mas... Porque eu tava indo fazer uma aqui... Deixa eu ver. Não tenho. Não tenho nenhuma pra provar. Ai, meu Deus do céu. Me lasquei. Será que eu tenho scan? Tenho! Não. Tem scan? Não, não tenho. Tenho! Não, não tenho. Fiquei feliz à toa. Tenho, não tenho. A task dos números também tem. Fez scan, tá. Esse aqui é aqui em cima. Deixa eu ver aqui. Tá, já terminei por aqui. O roxo fez scan. O roxinho já fez scan. Deixa eu subir pra lá. Bora pra lá. Tô de olho, viu? Tô de olho. Deixa eu ver... Aqui. Tô de olho pra vocês. Eu acho que eu vou morrer, né? Nossa, peraí. Peraí, peraí. Onde? O roxo do rosa no meteoro. O roxo já fez scan? Fez. Fez, fez, fez. Por onde que o cara foi? O roxo fez scan. Eu ia ver quem tava fazendo e o cara... E chego lá... Só tava o corpo. Eu vi também. O roxo passou por mim. Mas vocês falaram que ele fez scan. Então não é ele. Hot, hot. Hot o que, mano? Tô suspeitando de você, amarelo. Do nada. O chat tá uma zona. Assim... Tá tipo, ninguém tá prestando atenção. Não, tá cada um falando uma coisa e... Suspeitar a gente suspeita de todo mundo. Eu suspeito de mim mesmo aqui nesse jogo. Mas tem que prestar atenção em quem reportou o corpo primeiro pra ver o que ele vai falar. Mas a galera já tava tipo ali. Ó, suspeito de você. E eu suspeito de você. E eu. Se eu fosse impostor, pra mim tava no lucro ali. Total. Porque daí eu só poderia atacar o outro. E daí a gente... Ah, mas que saco. Tem que usar essa descontaminação aqui. Deixa eu fazer aqui. Graças a Deus, a descontaminação não tem tubulação. Mas ela também não tem câmera. Então é um ponto negativo. Ah, não. O jogo da memória, velho. Você não tem memória pra lembrar dessa? Não. Não, você tem que fazer download e upload também. Ah, aí você... Ah, nós dois estamos... Estão lascados. Estão lascados. Ih, tem gente comigo. Ai, 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 ai. Eu tô lascado. Ai, que susto. Meu Deus. Deixa eu ver. Quem falou que suspeitava do amarelo? O laranja. Onde? Olha só, hein, vermelho. Eu me escapou pela privada. Olha só, hein. Pega no pulo do encanamento. Escapou pela privada? É do vestiário ali, do lado do... Descontaminação. Mas engraçado. Eu delay demais jogar no celular. Matou na Mad Bay. Sou eu, cá. E quem é o outro? Deixa eu ver. Vamos ver se ele fala. Vai que ele fala, né? Quem é o outro, vermelho? Hein, vermelho? Cuta pra nós aí. Hein, hein, hein? E o outro? Eu votei? Votei. Cuta pra nós aí. É a pessoa de falar mesmo? Se ele fosse esperto, ele falava. Ah, o laranja, porque o Hot Vênus é sempre postor agora. Sim. Ah lá, o joinha. Só o joinha. É, e é um spoiler. Spoiler não. Esqueci o nome. Pra você deixar seu like. Exatamente. Eu esqueci o nome, mas tá valendo. Spoiler. Spoiler. É uma dica. Isso. Antes que buga a cabeça dela, que ela começa a entrar num loop de o sabe o que falar ali. Coitada. Beleza. Eu já tô quase terminando minhas teses aqui já. Nossa, eu tenho que arrumar os fios também. Ai, cabelo meu. Negócio. Termina. Ah, mexeram na reatura, bando da esquerda. Ah, eu tenho o último fio pra fazer. Não vou fazer esse negócio não. Tá, já tô fazendo. Demora um minuto mesmo. Beleza. Ó, a descarga que ele falou, que é esse negócio aqui, ó. Tem uma tubulação bem aqui no vestiário. Ah, entendi. Sabia não. Que os caras chamaram pela descarga aí. Tá, deixa eu fazer isso daqui. Eu acabei de julho. Nossa, mãe, fecharam todas as portas. Esse tá com medo mesmo, a gente ser pego. Fazer aqui o fear. Ah, eu vi. Eu vi. Eu vi nas câmeras. Pegou no flagra. Pegou no flagra. Ah, meu, tem uma câmera bem ali. Bem ali na porta. Bem na porta, pegou no flagra. Carinha. Ah, tá. O outro tava usando laranja já. Ih, azul escuro, hein. Caiu no conto, hein. Cadê o advogado? Tá morto. Falecido, mano. Já Elvis. Não tem mais o que contar. Ufa, ainda bem que você desvendou o mistério. Tinha uma tesca que eu não sei fazer. Que tesca, mano. Deve ser a tesca do reboot. É, brincadeira. Deve ser a tesca do reboot. Vai, azul. Adoro pegar as pessoas no flagra. Ai, caramba. Ah, dessas câmeras salvam os que... Vamos ver. Só falta erda. Bota, amigo. Bota. Bota, amigo. Caiu o colo. Podia ter botado nele mesmo, né? Ah, você se lascou. Você se lascou, porque na ninja descobriu você. Tá vendo? Nas câmeras é muito importante ficar de olho. Tá vendo? Se não fosse a nana, não teria pegado no flagra. É, mano. Um joinha. E é isso então, amigos vitaminados. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se puder deixar o seu like também, clicando aí no dedão do like aí. O like do impostor, tá? É isso aí. Tamo junto. Até a próxima. Um grande abraço e... Falou! Um grande abraço e...